Gopro 10 dois pau e meio Gopro Hero 10 dois e meio e aqui ó um Apple Watch Apple Watch Apple Watch R$ 1.600,00, 0, sem uso, qual a versão tio? Qual a versão? Series 6, Gostinho e todos os produtos da Apple vermelho com o que? Uma parte da renda vai para tratamento do DICE, então tem refund aqui dos caras aqui, certo? Apple Watch zerado R$ 1.600,00, isso aqui eu tô vendendo para um amigo, não posso, tô vendendo para um amigo, não é meu, tô dando uma força aqui, mano, eu não gosto de ficar falando, na real, eu não gosto de ficar falando isso, ah, tô vendendo para um amigo meu e tal, porque vocês falam, ah, toda vez agora é esse papai assado e tal, então mano, eu não vou ficar falando, mas tô fazendo um favor para um brother meu aqui que me ajudou, beleza? Beleza? É um Apple Watch R$ 1.600,00, pode pôr aí o preço dele, você vai ver que é mais alto que isso. E a GoPro, pode pôr o preço, consulta a GoPro aí, você vai ver que ela é mais cara que isso também, tá? É a 10. Então assim, os dois produtos aqui são mais caros, tá? Os dois produtos são mais caros. Os dois estão novos e sem uso, beleza? Tiozão, meu amigo, tem umas mambas aqui para vender, você anuncia? Anuncio, vou anunciar que você vai ficar 10 minutos quietinho agora. Só para mim não te dar banho, tá bom? 10 minutinhos quietinhos, só para a gente continuar a amizade. Eu usei a GoPro 10 por seis meses, aí eu fui para os Estados Unidos de novo, tinha saído a 11, eu peguei a 11 para mim e passei a minha 10 para o Shira. E o Shira gravou o Corrida de Kart, o caralho, na GoPro lá. Quem conhece GoPro sabe que é um produto excelente. Agora, esse outro bagulho aqui, eu não posso falar, porque eu não conheço, eu não uso, o tio usa ASUS, eu não sei para que serve essa merda aqui. Eu só sei que o nome é Apple Watch. Beleza, mas não sei o que ele faz, mano, além de passar a hora. Universal Soldier, é um LP? Boa pergunta. Isso aqui é um LD, é um LaserDisc. Ele nada mais é do que um CD gigante. Não consigo polir. Não tem polimento. Não tem polimento. Qual que é a treta, chat? Isso aqui saiu Europa, Estados Unidos e Japão. Eu comprei um lote, claro, japonês. Não tem opção de escolha de legenda, não tem opção de porra nenhuma. É pô lá e vê o Vandamim. Ele tem o áudio, ele não tem, não tem a duplagem. Então, a legenda é japonês, áudio americano. Então, você vai ouvir o Vandamim falar outras coisas mesmo, beleza? Esse LD coloca onde para escutar? No Laser Active. Esse aqui do Vandamim, cem reais, do Soldado Universal. Aí vocês vão falar, tio, você não vai ficar com nenhum para você? Olha o que eu guardei para mim, ó. Não, eu vou chamar um para prender você. Universal Soldier, cem reais. Aí eu tenho aqui, ó. Bakurem Campus Guardress. É você. É anime. 70 reais. Dá para ver a calcinha da menina. Aí tem... Heroic Legend of Arslan 2. Caraca, aí você... 70 reais. E tem um Murakami aqui no Versus, de brinco. Um Murakami no Butterfly. Aí tem Gundam Endless Watts. 70 reais. Depois vocês vão procurar o preço disso aqui no Mercado Livre e vão se assustar. Aí tem Mobile Switch Gundam. 70 reais. 70 reais. Mano, como tem outro Gundam, coloca aí Gundam do Robozinho. Caso você queira comprar. 70 reais também. Mahjong Quest. É esse aqui, ó. 70 reais. Aí tem esse aqui, ó. Armitragem. 70 reais. Agora eu vou passar seis discos separados. e daí eu vou fazer um pacote depois. Então, se alguém pudesse fazer o pacote, já é. Macross 2, volume 1. 70 reais. Macross 2, volume 2. 70 reais. Volume 3, 70 reais. Volume 4, 70 reais. Volume 5, 70 reais. Volume 6, 70 reais. Ou 300 os seis macross. Aí tem Macross Plus, 70 reais. E Macross 7, 70 reais.